Minhas amigas e meus amigos do Paraná, o atual presidente quer aumentar ainda mais a tarifa e criar 15 novas praças de pedágio, prejudicando quem viaja e toda a economia do Estado. A boa notícia é que vou reduzir a tarifa para no máximo 5 reais. Assim, teremos um pedágio com preço justo.